Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol do canal Conta Real. Nesse vídeo eu vou mostrar meu trade de hoje, dia 15 de junho de 2022. Esse foi meu resultado, tá? Menos 85, fiquei no LOS hoje porque a abertura não me ajudou, né? Fez esse candlezão aqui, então me estopou aqui e na reversão me estopou de novo. Tá? Então não tem muito o que falar hoje. Eu tá dentro do meu LOS controlado, né? A minha perda diária pode ser até 100 reais. Fiquei um pouco chateada, né? Mas eu tava esperando que esse dia chegasse, né? São 7 dias de gain consecutivos, então esse dia uma hora ia chegar. Tá? Mas é isso, espero que vocês tenham aproveitado aí, porque hoje deu muita oportunidade, né? Olha, aqui deu uma alta, deu baixa. O mercado tá aberto ainda, ó. Mas deu muita oportunidade hoje, né? Ó, que é dona. Tá? Se você ainda não é inscrito, todos os dias eu posto aqui meus trades. Tô aprendendo ainda, sou iniciante, então todos os erros e acertos eu vou postando até chegar em um milhão. Até aprender primeiro, né? Pra depois. O meu objetivo é chegar em um milhão de reais. Se você quiser acompanhar, se inscreve. E se você gostou, dá um like, que é de graça, não custa nada, tá bom? Falou! Bom fim de semana, pessoal. Bom feriado. Um beijo, tchau!